Oi pessoal, no Educação no Ar de hoje vamos falar sobre os repasses do Ministério da Educação para o Bolsa Permanência no Ensino Superior, o incentivo à leitura nos presídios brasileiros e sobre o reajuste do piso salarial dos professores. O Ministério da Educação vai doar cerca de 20 mil livros para os presídios brasileiros. Confira na reportagem. O ministro da Educação Mendonça Filho esteve no Supremo Tribunal Federal com a presidente, ministra Carmen Lúcia para acordar a doação de bibliotecas para presídios do país. Serão 20 mil livros disponíveis ao sistema prisional. Segundo o ministro, a educação poderia transformar a vida dos privados de liberdade. A educação é uma ação transformadora de realidade de vida. Pode ter e deve ter através da educação um caminho de libertação também. Serão cerca de 20 mil livros, atendendo um total de 40 bibliotecas em 40 penitenciárias. A doação será feita por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, órgão vinculado ao Ministério da Educação. O presidente Carmen Lúcia nos informou que terá uma reunião com diversos presidentes de tribunais de justiça dos estados brasileiros e nessa reunião ela tornará público essa decisão do Ministério da Educação para que a gente possa efetivar a doação ao longo dos próximos meses. O MEC acaba de liberar 9 milhões e 500 mil reais para o Bolsa Permanência no Ensino Superior. A estimativa do MEC é de que 16 mil estudantes sejam beneficiados com a medida. A história do Adalberto se assemelha a de milhões de estudantes brasileiros. É o primeiro da família com nível superior. Fez gestão ambiental na Universidade de Brasília. Conseguiu terminar o curso com os recursos dos auxílios moradia e alimentação e Bolsa Permanência do Governo Federal. Filho de pai agricultor e mãe dona de casa, veio de Santa Filomena, no Piauí, em busca de um sonho. E conseguiu mudar a sua história. Se eu tivesse continuado lá, na certeza eu teria, hoje eu seria um agricultor, igual meu pai, meu irmão mais velho. Eu procurei outras oportunidades nas quais eu tentei agarrar com um exidente. Hoje eu sou formado, trabalho, digamos, sou independente e eu sou um orgulho para minha família. E um exemplo também para minha cidade, muitos colegas meus têm como exemplo. E para continuar transformando o futuro profissional dos estudantes brasileiros, o Ministério da Educação liberou recursos para a Bolsa Permanência no Ensino Superior. São mais de nove milhões de reais. O auxílio é concedido a alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de indígenas e quilombolas que fazem cursos de graduação com mais de cinco horas diárias de aula. É uma ajuda financeira para custear gastos durante o curso em que a carga horária impede o bolsista de trabalhar. Os recursos foram repassados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, responsável pelo pagamento aos estudantes. A estimativa do órgão é de que 16 mil alunos entre quilombolas, indígenas e estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica sejam beneficiados com a liberação. O piso salarial dos professores vai ter um aumento de 7,64% neste ano. Confira na reportagem de Adriane Carrara. O piso salarial dos professores terá aumento de 7,64% em 2017. O reajuste foi anunciado pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. O índice é 1,35% maior que a inflação. Com isso, o piso passa a ser de R$ 2.298,80 para 40 horas semanais. No caso de redução de jornada, o valor será proporcional. O que significa, na prática, a valorização do papel do professor, que é central na garantia de uma boa qualidade da educação. A gente não pode ter uma educação de qualidade se, porventura, nós não tivermos professores bem remunerados e motivados. E essa política vai ser perseguida pelo Ministério da Educação. Agora, em dezembro, nós antecipamos o repasse dos recursos do Fundeb, que servirão também para o cumprimento do piso salarial. R$ 1,2 bilhão e R$ 250 milhões em números redondos. O ministro anunciou ainda a criação de um fórum permanente para acompanhar a atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. O fórum será formado por representantes da Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, do Conselho Nacional de Secretários da Educação, com sede, e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. E esse fórum estará permanentemente aberto, no sentido de que temos toda a disposição, de forma muito clara e objetiva, de estarmos dialogando e discutindo com trabalhadores, com profissionais da área da educação, estados e municípios. A gente tem que reafirmar o espírito, e esse é um norte que tem sido seguido no governo do presidente Temer, e eu quero enfatizar muito fortemente no Ministério da Educação, federativo. A gente vive numa federação. Antes da coletiva, Mendonça Filho se reuniu com entidades que compõem o fórum para conversar sobre o reajuste. No encontro, também foi abordada a nova forma de pagamento do piso salarial dos professores, que passa a ser feita mensalmente, a partir deste ano. Antes, o repasse era feito em uma única parcela no mês de abril, do ano seguinte ao exercício. A gente, de fato, parabeniza o Ministério da Educação pela iniciativa de antecipar a complementação do piso, que normalmente era feito só no exercício seguinte, porque, inclusive, esse recurso é um recurso que faz parte do exercício anterior. É uma forma de fazer com que os estados e o município tenham, de fato, condições reais, financeiras, para poder ahorrar não só a questão do piso, mas todo o pagamento da sua folha de pessoal da educação. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho